Ok, então, agora a gente vai fazer um trabalho, uma matéria que eu tenho chamada Saúde Coletiva. Sai um pouco da parte, acho que biológica do ser humano e do paciente, vai mais pra parte humana e social do paciente, acho bem interessante. Eu vou fazer um trabalho sobre transexualidade. A parte do trabalho é pegar vários relatos de pessoas transexuais que passaram por algum atendimento de saúde. Ah, pra me ver, eu acabei de acabar o trabalho, a minha parte do trabalho. Como eu entrei nas listas de espera da faculdade, então eu entrei depois das aulas terem começado, eu perdi várias aulas. Eu perdi uns três meses de aula praticamente. Então agora nas férias eu vou ter reposição dessas aulas. Então ontem as aulas acabaram e hoje as reposições começam. Então eu tenho uma aula de bioquímica hoje à tarde, de reações químicas e sistema tampão. Eu já vi uma dessas aulas, eu acho que agora eu vou ver a outra. Vou anotar. E é isso. Let's go! Woo! Oi! Eu estava agora fazendo o trabalho, aquele trabalho Saúde Coletiva que eu falei mais cedo. Tipo, ver o trabalho e tal, você tá ficando, tipo, muito lindo. E agora eu vou ter uma aula de bioquímica. Então é isso. Let's go! Minha aula acabou de acabar. No final de todas as minhas aulas de bioquímica eu tenho uma provinha no Suprativ de três perguntas. Vamos ver o que que deu. Deu bom, deu bom, deu bom. Boa! Eu acho que agora eu vou fazer exercício, porque faz muito tempo que eu não vejo que eu estou virando uma pessoa sedentária. Eu acho que eu não vejo 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 que eu 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 vejo que eu